Fala aí pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luvas para vocês. E a luva que eu vou mostrar para vocês hoje é de uma marca incrível, que tem surpreendido, tem feito luvas maravilhosas, uma marca alemã que vocês todos conhecem, que é a Puma. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção para aquele sorteio da Reus. Todo mês a gente sorteia uma luva da Rocha aqui no canal, então é importante você se inscrever, tá bom? Ativa também as notificações para não perder esse sorteio. É galera, e a luva que eu trago aqui para vocês hoje é uma das melhores luvas que eu já usei na minha vida. Juro para vocês pessoal, essa luva me surpreendeu demais e eu vou apresentar para vocês então hoje o modelo Puma Future 2.1. Vamos mostrar primeiro aqui a embalagem da Puma, embalagem cinza, plástica, comporta bem a luva, legal para você carregar, bem útil. A embalagem não é de papel, legal, ótimo. Vamos abrir aqui e conhecer essa luva sensacional. Olha só galera, primeiro eu vou mostrar no close para vocês verem que coisa linda. É bonita ou não é? E essa luva aqui pessoal, ela não é só bonita, mas ela é uma luva que tem bastante inovação e muito, muito desempenho. Vou começar falando para vocês aqui do dorso da luva. O dorso, ele tem aqui uma camada, uma shock zone em borracha, tá? É como se fosse um silicone, uma borracha, né? Que é uma espécie de uma tela. Eu achei super original e ficou muito bonito mesmo, gente. Olha só de pertinho. Que linda que ficou. Aqui a gente tem látex natural. Aqui tem uma passagem de ar, certo? É um tecido respirável para passar o ar. E aqui vocês vão ver que a gente tem um zíper. Por quê? Porque essa luva, ela não tem cinta. Ela se fecha apenas com esses zíper. Daqui a pouquinho eu vou calçar a luva e vou mostrar para vocês. Vamos passar para a palma. Olha só essa palma, gente. Vem aqui no corte híbrido da Puma, que é um whole finger aqui, negativo no centro e whole finger aqui também. Esse corte é sensacional. Dá uma sensação de contato com a bola, incrível. E a palma, ela é composta pelo látex Elite Grip, que é o látex top de linha da Puma. Ela tem aqui, inclusive, uma palma meio que estendida, né? Uma pequena palma estendida para ajudar você a fazer os encaixes ou as entradas. São 4 milímetros de látex. E é uma luva bastante justa, pessoal. Eu vou calçar para vocês não ver. A munhequeira dela, além de ter o zíper, ela é em neoprene. Olha só, é um neoprene bem trabalhado, olha. É um neoprene com uma textura bem bacana. Aqui atrás, ó, tem o nome da luva, né? Future, bem aqui. E é isso, pessoal. Vocês já viram a luva. Agora eu vou calçar e vamos ver como ela fica. Muito bem, já estou usando aqui a minha Puma Future Grip 2.1. Essa luva aqui, eu tenho que falar para vocês que ela é bastante apertada. Eu comprei o número 9, mas eu acho que para mim ficou pequeno. Ela deveria ter sido 9,5 ou até 10. Ficaria melhor, tá? Ela está bem justa e ela está tão justa na minha mão que depois de dois jogos, ela se abriu aqui, ó, na mão esquerda. Olha só, nessa região do V Norte. Por quê? Você vai falar que a luva não tem qualidade? Não, pessoal. É porque ela ficou apertada. A luva ficou realmente muito, muito apertada. Eu acabei usando, né? Eu gostei demais da luva. O grip dela é sensacional. E eu não resisti, acabei indo para o jogo. Então, ela acabou descosturando aqui na mão esquerda. Mas não tem problema. Isso aqui não vai atrapalhar. Eu queria só mostrar para vocês. Porque depois, agora, eu posso dar um pontinho aqui com a agulha, com a linha. E eu consigo consertar esse buraco. Já aconselhei vocês. Se você for comprar essa luva, compre um número ou meio número acima. Beleza? Vamos começar aqui pela parte mais polêmica de sempre. Que são essas luvas que não tem cinta. Olha só. Ela vem aqui com o zíper. Aí você me pergunta. Mas faz falta a cinta? Dá para jogar sem cinta? Vou falar para vocês que essa luva, de todas as luvas sem cinta, strapless, que eu usei. De todas elas, essa é a que melhor fecha o punho. É a que melhor dar firmeza no punho. É essa. O sistema de zíper aqui é muito eficiente. Ela fecha direitinho. E é fácil. Pegou aqui, puxou para trás e pronto. Já está fechadinha. Eu joguei com ela três vezes. E não me fez falta alguma a cinta. Porque ficou super confortável. A luva tem amortecimento. E como eu já falei, tem um grip insano, galera. Vou fazer um pequeno teste para vocês. Nossa. Vocês já viram isso? Muito, muito grip mesmo, galera. Olha só. Como encaixa essa luva. Os dois pontos negativos que eu vejo é o tamanho e o látex, que ele é um pouco sensível. Não é o mais sensível do mercado. Mas é um látex que é mais sensível do que o látex top de linha de outras marcas. Tá bom? Então você tem que tomar cuidado. Em três jogos, eu não estraguei ela muito. Está até bem conservada. Só aqui na parte do corte negativo, que desgasta naturalmente. E também porque eu joguei em gramados bons. Eu joguei lá na RP Goleiros. Tem um gramado natural perfeito. Agora, quando eu joguei com essa mesma palma, outra luva, em gramado sintético, ela desgastou rápido. Assim, rápido mesmo. Então por isso que eu estou falando para vocês tomarem cuidado. Usar essa luva em gramados bons. Tá bom? E apenas em jogos importantes. Mas é isso, galera. Essa foi a Puma Future 2.1. Eu gostei demais. Ela está no meu top 5 das melhores luvas que eu tenho na minha coleção. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Não perde tempo. E não deixa de seguir a gente também lá no Instagram. Eu jogo no gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!